Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Rapaziada, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade e olha aqui atrás de vocês, esse é o nosso estúdio, o quarto onde tem a minha coleção de miniaturas então se você gosta, é novo no canal, faça um tour, dá uma olhada nos vídeos aí, tem muita coisa legal tem várias miniaturas, a maioria da minha coleção é 90% brasileira então tem várias miniaturas de carros brasileiros tem loja de miniaturas, enfim, dá uma olhadinha na playlist, também tem muita coisa legal de carros outro de carros temos projetinhos de carro aí também, tá, tudo na playlist, dá uma olhada que vale a pena vou deixar a playlist quando nós estivemos aí em Interlagos, né acompanhamos todos os bastidores da Woodstock, Box, muitas coisas legais aí, tem dois vídeos tem o vídeo também no final de semana, se você não assistiu, vá assistir encontro de carros aí em Interlagos, no Laranjinha, foi muito legal e bora lá, vamos para esse vídeo rolê na pista com o nosso Astra, galera, que emoção espero que vocês curtam, obrigado a todos e até o próximo vídeo fica aqui nesse vídeo que tá muito legal fui! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa aqui é a curva, a famosa curva do Laranjinha. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. tá empolgado eu fiquei sabendo que tem um colega meu que tá na arquibancada o Claudião, abraço Claudião ó, passou um Porsche aqui agora abração aí Claudião tá aqui acompanhando as corridas Interlagos galera, tá muito bonito muito bonito mesmo aqui, não, aqui achei que era os box, mas não é os box tá logo ali na frente ó, aqui é os box, galera a entrada dos box e aí e aí e aí ó, olha o buscão ali de corrida aquele ali, hein rapaziada tá cortando todo mundo galera, que show e aí 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 vamos fazendo agora o S do Senna e aí 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 tá cheio de pneu aqui de sujeira e aí e aí e aí é uma emoção é uma emoção inigualável sem explicação e aí e aí e vocês estão a bordo aqui, galera acompanhando essa volta na pista de Interlagos nossa, aí o Opalão ali deu uma cacetada, rapaz acho que deu PT naquele Opala, hein olha gente gente que porrada que deu aquele Opala da Old Stock a gente já entrou um outro rapaz aqui na frente o Citroënzinho e aí e aí e aí e aí e aí galera, muito gostoso é um passeio, né mas é muito, muito legal espero que vocês estejam curtindo e estejam se emocionando igual eu rapaziada isso aqui é uma experiência única né é única e eu fico muito feliz de poder tá trazendo isso pra vocês aí do canal Mendes.car galera que desfile, hein muito legal é a primeira vez nossa, eu nunca imaginava tá aqui colocando o nosso astrão na pista legal, viu rapaziada legal mesmo vocês a bordo aí curtindo em primeira pessoa boa e aí e aí e aí e aí e aí Ó, os ônibus da Mercedes ali Não sei se vocês conseguiram acompanhar Mas estamos aqui galera Nessa emoção de estar andando na pista em Interlagos Olha só que o nosso carrinho aqui O Astra está nos proporcionando hein rapaziada Olha só os conteúdos que estamos trazendo pra vocês aqui no canal Legal viu Estou muito feliz de trazer isso pra vocês Emoção rapaziada Curti essa volta na pista aqui Estamos aqui entrando Foi realmente uma voltinha Mas com muita emoção rapaziada Muita, muita emoção Espero que vocês tenham curtido aí comigo Essa volta aí Olha a galera ali ó Ainda tá vindo ali rapaziada Tem muito carro Bom, vou dar um pause aqui Depois eu já volto pra encerrar com vocês Galera tá chegando aqui rapaziada Olha só que bacana Voltando no desfile Verdadeiramente backstage Os bastidores aí do desfile Que nós fizemos uma volta Corro solos com concurso Comprisonamente затем Corro solos Comprisonamente Superbass contradictory Vamos lá Seguro E aí Eve Ó, temos até um ninho ali, R, 1.6 Galera, é tudo voltando, rapaziada, é isso aí, ó Vou mostrar pra vocês, tá a Blazer, ó Vou mostrar pra vocês, ó Vou mostrar pra vocês É isso aí, rapaziada Voltamos já Galera, é isso aí Estamos encerrando o vídeo, já saímos de Interlagos Com um parceiro nosso Tive um probleminha com o Astra, foi da má força O Brunão Rapaziada, ficam com Deus Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até o próximo, tchau, tchau Fui Tchau